Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Começamos então! Bermuda o nosso mapa! E aí, quem será que começa na frente? Quem faz a boa? E claro, fica ligado aí se vai ter alguma quebra inicial ou não, Astrid! Tem aqui Nicolas, tentando pra cima da Arena BJ. Então a Arena BJ cai com o Flamengo e aqui também. Tem Flamengo, Vasco pertinho. Glauco acerta Zetsu. O Flamengo começa com um pouco de dificuldade agora. Não pode vacilar, só que Nicolas acerta o Glauco. Glauco no solo. Tem o Flamengo com três jogadores chinês e já se aproxima. E é um timaço do Flamengo também, tá galera? Só que olha o Will. Acerta mais um, só sobrou o chinês. O último da squad. Olha o chinês! O Vasco atropela, meus amigos! O Flamengo cai Astrid Top 12! É, o Flamengo começou num jeito meio diferente, né? Caíram aí num 2-2, como a gente viu. Dois jogadores trocando com a Arena BJ e dois... Então a Arena BJ volta com três jogadores, tá galera? Aconteceu muita coisa, a Arena BJ ainda, com seus três jogadores. Strike abatido, ó. Limitense. Tentou aquela primeira, passou meio que no vazio ali. A XS completa, hein? A XS completa. E R1? Vem tentando. Coloca o primeiro no solo. Será R1? Vambora, garoto! Aí R1 finaliza. Azai eliminado. Nunca foi tão possível. A vantagem já não é tão maior assim. Vambora! MTS desce um pouquinho. Tem R1 ainda, segurando. E tem que tomar um certo cuidado. Tem a CKV pra se envolver nessa confusão também. Enquanto o Giga coloca a Azai no jogo. A XS com seus quatro jogadores mais uma vez. Enquanto o R1 vem tentando, tem a Loz também do outro lado com o México entrando em confusão. Aqui tem Noda. Lá do outro lado, o MBR. É a Loz contra a MBR. MBR contra a Loz. Noda! É hora de explodir. Geral sai daí. Vambora, garoto! O México fazendo a contenção. Tem K1 por aqui também. Modéstia. Aí Modéstia no jogo. Segura. Não pode vacilar agora. Muitos confrontos acontecendo. A CID agora não para. Agora não para. Vai ser um atrás do outro. O MBR ali ficou prejudicado nessa trocação contra a equipe da Loz. A equipe da B-Bolt também tá tendo muita dificuldade. Mas, ó, voltou com os quatro jogadores ou não. Porque o Frank fez ali uma finalização. Então é a Laut que vem chegando muito bem nessa parte de cima. E o Frank não vai parando, viu? Muito bem posicionado o Frank. MTS vai virar mais uma kill. É isso, meus amigos. O Frank já tem duas. 37 jogadores. Bait! Acerta o Rush. Glock ali no chão. Vai tentar ali. Se colocar no game, vai conseguir. Ah, não por muito tempo. Não por muito tempo. Agora precisa de um amigo ali, né? Que já não tem mais. Então, Alpha 34. Com três jogadores. Enquanto o Higuin nem se mexe. Mal se move o jogador. São 31 jogadores ainda. 11. Cai ali no top 11. Uma IBR. As três de 10 equipes ainda por aqui. E 30 jogadores ainda nessa partida ali. Que vai se fechando. A safe mais uma vez. É muitos jogadores agora pra esse final de queda. Como a gente tá vendo. A gente acompanhou o Alpha 34 sendo prejudicado, né? Tomou um sanduíche ali de várias equipes, na verdade. E agora o Corinthians que parece que vai fazer aquele avanço pra cima do Gifford. Vambora. Aí, né? Que banho que tá por aqui, meus amigos. É hora de avançar, de fazer a boa. Tem B-Bold caindo num top 10. Vai ser aquele confronto agora eletrizante. Do jeito que a gente gosta. Aí tem Lowe. Cinco eliminações. Chegam com quatro jogadores nesse finalzinho. E aqui, olha o Vasco, tá? Olha o Vasco. Com nove eliminações. Vem tentando passar o porto de todos. Enquanto ele desce. Coloca a drin no chão. Fez a parte dele. Já são dez kills na conta. Um jogaço. É difícil segurar. Estreifou. Bateu. Voltou quase. Laude com oito kills. Só que o Vasco cai jogando muito, Astrid. Jogando bem demais. Cairo no nono lugar. Mas ali com suas eliminações que vão contabilizar bem demais. E por aqui a antissocial vem chegando ali com a R7 quietinho. Porque também tem o Iguinho aqui e a Alpha 34, né? Pra dividir todo esse lugar pra eles. Nem se move. Fica na boa. Brota. Acerta o Soca. São 23 jogadores ainda. Brota. Vem pra fazer a boa. É hora de invadir a R7. Fica ali segurando, segurando. É o que dá pra fazer agora. Tem a Luz com sete eliminações. México acerta mais um. Então Iguinho eliminado. Laude com oito eliminações também agora. É isso. Olha aí, meu amigo. Olha como chega. Linz acertado também. Naquele lança perfeito. Coloca no chão. Alpha 34 já subiu. R7. Olha, R7. Pra cima, garoto. Não. Olha, R7. Os dois tendem o futuro. Olha isso. Os dois tendem o futuro. E aí? Nossa. Adi. Adi voltou. Acertou o inimigo, meus amigos. Aí sim. Frank buscou mais uma vez. Quem será que garante o Buia? Tem Laude pra esse finalzinho com 10 eliminações. Quem tá no jogo também é o Corinthians. Quem tá no jogo é o Corinthians. Vamos nessa. Aí tem Nike Boy. O 10 tá por aqui também. E Bahia no jogo. O Corinthians pra esse finalzinho. Nike Boy com 3 eliminações. São 12 jogadores agora. Meus amigos, é um 4x4x4. A briga justa. Enquanto o Nike Boy tenta. Tem Ian colocando o México no chão. Um atropelo também já foi. Evaporou. Laude com 12 eliminações. Enquanto o Corinthians tem 5. Quem será que leva? Laude contra a Corinthians. Azutimão vem subindo. É isso. Avançando. Tomou bala na passagem. Ficou difícil pra ele. Frank do outro lado. Nike Boy. Nike Boy. Olha o que faz esse garoto. Nike Boy. Já para o Frank. Acertou mais uma vez. O Corinthians pra buscar buia. Pra buscar vitória. Só que Laude não deixa isso aqui barato. É pra vencer na habilidade. Buscou na passagem. Ian acerta a lost. Só tem K1 e Drax. Dois jogadores apenas faz o que agora? Dificuldade enorme pra eles. Drax. Nossa, 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 Drax. Sozinho, garoto. Último da squad. Olha o Drax. É pra fazer o milagre. É pra acabar com tudo. Vambora, Drax. Bate no peito e chama a responsa, garoto. Vai que atua. Drax. Atravessando tudo. É um 2x1. Nunca foi tão possível, Drax. Se você tá na vontade, eu tô contigo, garoto. Vambora. Carga extra. Bala acertada. Drax vai tentando ainda. No rush monumental. Esse garoto joga muito. Pra buscar mais um atropelado, marca. Boia. Também que fez uma partida incrível. Caiu um pouquinho ali cedo. Mais 87 pontos na quarta colocação. Dá pra até chegar pro top 1 hoje. O nosso segundo mapa de hoje. Vamos lá, meus amigos. Se começou, vamos pra lá então, tá? Começamos a briga. Tem K1 no solo. Olha o Noda. Já finaliza. A Gear Fox também já foi. Vai salvar o seu companheiro. Vai dar tempo ainda, é isso. Coloca ele no game de novo. México finaliza mais um. Então a B-Bold dessa vez sofrendo. Um começo de jogo muito delicado pra eles. Só sobrou MTS. MTS 007. Aperta o passo. Sai daí. Ficou muito difícil a stride. E aí a Luz ganhou 3 kills de brinde. É, a gente viu ali que a B-Bold caiu bem separado dos jogadores. Então isso ajudou bastante ali a Lau de conseguir, né? Ir pra cima de cada jogador. E a missão da partida, né? E foram atrás mesmo. Foram lá, é. Realmente. Eu nunca vi um campeonato passar 16. Eu juro. Eu nunca vi. Um campeonato passar 16. Acho que não. Que formato é esse, meu amigo? Não, não faz 16 não, pô. Passa um 12, tá bom? Mas vamos nessa. E aqui tem. Aí o Vasco. Aí não pode vacilar, né, pô? Vambora. X. E lá do outro lado, uma Luz que pelo jeito tá completa. Eles com seus 4 jogadores, 5 eliminações. E o nome pega no fogo. Trabalha com negativo. Vasco não pode falhar. Não pode, não pode. X, se afasta um pouco. Olha o Ender. Aí Ender vem também. Na contenção não para, não para. Vambora, garoto. MTS. A MTS fica aqui esperando, esperando. Decide abandonar o confronto. E olha como o teletransporte muda tudo. A Stride. Olha aí um segundo. Atravessou. Já foi, passou. Já não tem mais risco. É, e ele estava numa situação delicada, né? Perdeu um jogador. Estava praticamente sendo cercado ali, porque a equipe da Luz vinha trabalhando, eita, vinha trabalhando ali pela negativa. Vamos lá, vamos lá. O Rush veio, amigo. Aí o Rush vem para fazer esse avanço. O pessoal falou assim que o tempo que o Vasco batia na cara dos caras era quando tinha medo de ir imundo. Nada a ver, mano. Para com isso. Olha o Renan. Renan vem para cima agora. É isso, garoto. Tem um delta acertando o Soca. Renan, vem para buscar essa confusão. Pikachu vai ficar pelo caminho. Dois jogadores, um apenas o Rush. Só é com você, garoto. Vai que atua. Olha o Rush. Tem que fazer a diferença. Bate no peito e chama a responsa. Ficou complicado. Recupera a vida. Tenta voltar para 230 mais uma vez. Tem que jogar muito agora, Rush. A responsa está contigo. Usou teletransporte. Saiu nas costas do inimigo. Olha o que faz o Rush. Coloca o primeiro no chão. Delta finaliza o jogador. E a Alfa 34, Astrid, é top 10. A jogada foi boa, mas aí tinha aquele suporte ali, um, para conseguir fazer aquela balinha, né, para destruir o jogo. E olha o Dre, hein. Acertou o primeiro. Vamos para eles lá, então. Rapidinho. Vamos embora com o Will. Acerta os jogadores. A XS, é isso. Num ótimo posicionamento, descarrega a vem bala para cima dele, Will. Buscou mais um. A XS do outro lado, tentando segurar agora. É difícil para ele. Só tem Brota. O último jogador da squad. E agora, Brota? Faz o que, garoto? Brota se movimenta, tentando ainda, quem sabe, fazer o milagre. Pulou ali. E agora? Ai, ai, ai. Não tem kit. Vai morrer com hombridade, né? É isso. É isso. F chat. F chat, porque ficou difícil ali para ele. Astrid, é. Não tinha kit. Tentou ainda. Vamos embora. São 10 jogadores agora no game. Bite. Vem para buscar esse avanço. Santi. Ai, o jogador vem tentando a CKV do outro lado para segurar tudo agora. Tem um nome pegando fogo, inclusive. E Yoko já fez esse avanço. Vamos embora, meu amigo. Vamos embora. Olha o R7. Tentou mais uma vez. Tem Delta acertando o Santi. Naquela confusão num gás que incomoda muito. Não pode vacilar. Yoko no chão também. Antissocial que vem sofrendo desde o começo de novo, sofre um pouquinho mais agora. São apenas dois, três jogadores porque o Yoko voltou. Usa o teletransporte. Pode ser ainda uma sobrevida. Está no game ainda. Três jogadores antissocial. Yoko, enquanto Arena BJ cai, K1 acerta o Yoko. E R7 ficou sozinho. O último jogador da squad. E a Astrid tem que segurar sim agora. Modo cobrinha on aqui para o R7, né? Vai tentando sair de algum jeito para pegar uma negativa e passar. Mas é muito aberto. Ele sabe disso. Tem que tomar cuidado porque tem Nike Boy ali do outro lado. Pelo jeito, ele já viu isso. Enquanto dentro dessa seita o negócio está pegando fogo, né? A equipe da Lousa ali está tentando fazer esse avanço. E tem o Corinthians para tentar parar eles. E meus amigos, nossa senhora, Nike Boy! Que balaço! Acertou aquela bala, colocou a canoda no chão. Só que rapidamente volta para o jogo. 19 players ainda por aqui. E galera, se você não deixou sua inscrição ainda, deixa sua inscrição. Vamos tentar bater esses 90 mil. Está muito perto agora. Então você que não deixou sua inscrição, deixa sua inscrição e vamos nessa. Aqui tem México. Bahia acerta o Modéstia. México vem tentando ser um 9 kills para a Lousa. É para parar todo mundo com dois jogadores para esse finalzinho. E o Vasco ainda por aqui. Uma eliminação para o Misterioso. Laude também completa. Vamos lá com o Kawan. Arriscou na grana da primeira passa no vazio. Não acertou ninguém. É para fazer a boa, garoto. Vamos embora. E duas eliminações. Agora a Laude vem forte. Astrid com quatro players e uma safe muito boa. Outro endgame, né? Que a Laude vem chegando muito forte. Estão ali com seus quatro jogadores. Estão dominando uma boa parte dessa safe, inclusive. Estão num bom posicionamento. Agora é mais tentar fazer essa marcação. E por aqui não para, né? Porque a equipe da Lousa ainda está nesse confronto com o Corinthians. Nike Boy. Nike Boy de novo. De novo. Esse Nike Boy joga e joga, tá? Esse menino é um absurdo. Nike Boy vem forte. O Corinthians de novo numa partidaça. Meus amigos, primeiro dia do Corinthians. Primeiro dia da Laude. Desastroso. Nesse segundo dia, os caras mostrando o porquê vieram, tá? O porquê vieram. Vamos embora. Aí tem MBR com Pitbull e Stark também. 14 jogadores no game. R7 está aí. Quem sabe para fazer o milagre. E o Vasco também no jogo, Astrid. Exato. O Vasco ainda com seus 4 jogadores nesse finalzinho de partida. A gente viu que o R7 está sozinho, mas está tentando ainda trazer algum posicionamento para a sua equipe. E o Vasco já sabe, né? Que tem o MBR na parte de cima. E querendo ou não, essas duas equipes agora com muita dificuldade. Porque 4 segundinhos para esse gás começar a se fechar. E esse aqui não tem jeito de tomar dano dele. Porque senão já era. Então vai ter que arranjar um jeito de conseguir chegar nessa safe. Lembrando que já tem uma Laude posicionada. E a Laude também tem que tomar cuidado porque vai vir muitas equipes na direção deles. Vamos embora, tá galera? Tem o Frank colocando o Ender no solo. O Stark acerta mais um. E o Vasco agora fica com apenas um jogador. Na verdade voltou o Ender, né? Então dois jogadores para o Vasco. É isso. Vai ser aquela confusão. Meus amigos, o MBR cai num top 5. Eliminados pelo Gás. O Gás incomoda demais. Vamos embora, meus amigos. São nove jogadores ainda. Kauan está por aqui. Aquele balaço completo, Kauan. Mais duas kills. É isso. Vem para aquele gelo por gelo, cover por cover. E de novo se repete, né? E de novo se repete. Aí estoura mais uma vez. Frank acertou. Vai dar Laude a nota. Boa! Não conseguindo, mas ainda assim não saiu aquela partida, né? Muito forte para eles conseguirem subir ali para o top 13 pelo menos. Já se ajeita. Aperta os seus cintos e vamos lá para o jogo. Não desvantagem. Na verdade não desvantagem. Dá um 2x2 basicamente aqui. Então acho que ainda dá para trabalhar, até porque tem um jogador que caiu um pouco mais afastado para dar esse reload, caso não dê certo a trocação. Ai, ai, ai. Aí tem a Loz do outro lado. Cuidado, né? Meu Deus do Equiboy. Cuidado do Equiboy. E o Equiboy no solo, hein? Ele que caiu para virar quem sabe o backup, acaba sendo eliminado. Então o Corinthians de novo num risco. Arena BJ cai num top 12. É isso para encostar, para fazer a diferença. Para buscar as eliminações. Enquanto a Loz mandou dois aqui para esse confronto. Noda fica um pouco mais atrás, tentando achar aquela brecha para buscar aquele detalhe. México num outro canto. Tem aqui, Cauã. A Loz veio com tudo, na verdade, Astrid. É isso. A Loz chegou aqui com tudo. Por mais que a Gizés está por aqui, eles estão indo para cima. Já tem o México pegando o Ad. México acerta o primeiro. E tem MTS também no nosso kill feed ali, meu amigo. Olha o MTS. Naquela grana da monstruosa. Cauã. Chegou por aqui. A Loz vem na cara, na coragem, na vontade para buscar as eliminações. Modéstia. Enquanto tem Noda para buscar mais uma kill. É a terceira da Loz. Chegaram decididos, Astrid. Vem demais. O Azai está por ali. Acabou pegando o México. Vamos ver se agora a Loz consegue trazer esse abate para eles. Para cima. Para cima da Loz. Completa mais uma kill. É a quinta eliminação da Loz. Um absurdo o que eles estão fazendo. E galera, mandar um salve ali para o Henrique. Se tornou membro do canal também. O Pablo Nunes também se tornou membro aqui da GWL. Muito obrigado a todo mundo que está se juntando aí com a gente. Está fazendo parte aqui da GWL. Muito obrigado. E o Noda vai buscar mais uma eliminação. Jogador do Corinthians aí o misterioso. O X10 tentando se segurar. Mas aí era só questão de tempo. Finaliza aí o Noda. E tem seis eliminações. A Loz, Astrid. É isso, né? A gente está falando bastante das equipes que estão tentando se recuperar na tabela. Mas a gente também tem a Maloz que está muito próxima de pegar o top 1, né? Então, com toda certeza, eles vão fazer um jogo aí mais agressivo para tentar buscar essas trocações. Chegar no final e aproveitar. Foi isso que fizeram. Conseguiram já seis eliminações. Enquanto isso, olha esse Vasco indo para cima da equipe do MIBR. É isso. O Vasco vem com três eliminações do MIBR atropelado. Ah, Rodrigo da Lancha. Rodrigo, não precisa mais, tá? Já deu, já deu, cara. Já está bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Sua presença aqui já é o suficiente, tá bom? Muito obrigado de verdade. Temos aqui Reds. Aí Reds vem. O Frank acerta a MTS. Reds aí vem chegando. É isso. Para cima. Gelo feito. Se move. Tem que focar também. E olha como aglomera. Tem Corinthians, Vasco, Flamengo. Muito próximos por aqui. Meus amigos 20... Ih, o Nicolas com a própria mina. Aí não. Aí não vacila. A série de 29 jogadores. Mas olha a galera aglomerada. Está todo mundo por aqui, né? Tem ali o Flamengo, o Vasco, a Bibold também. E a Loud já aproveitou para entrar nessa safe que parecia que não tinha ninguém por lá. Enquanto a gente teve equipes ali finalizadas na oitava colocação. Então é o nosso top 7 e 24 jogadores agora. O Corinthians jogando aos trancos e barrancos no comecinho. Tem 10 kills, meu amigo. Tem 10 kills. Quem parecia Corinthians, meus amigos. Vambora. Aí tem Santi. Santi dá aquele confere. É isso, meus amigos. 23 jogadores agora no game. Vambora. Olha a R7. A R7 vai tentar. Tem aqui Bainty também. É isso. Antissocial com 6 eliminações. R7 tem 4. R7 tem 4. Noda. A Luz vem com 6 eliminações. Laude também segura para esse final. É para encaixar mais um jogo. É para encaixar mais um game. Kauan. Grossa para ele. Enquanto aqui tem Lost. Se segura. Só que o gás vai se fechar. As tris e tem que fazer o avanço. É isso. Tem que fazer esse avanço agora. Não tem tempo. Só que dentro dessa safe o negócio está assim. Uma loucura, né? Tem a Luz. Tem a equipe da Bibold chegando. E olha a Luz. Completamente eliminada pela Alpha 34 na sexta colocação. Sinistro, sinistro. Vambora, meus amigos. São 18 jogadores agora. Kauan chegou com aquele lança perfeito. Para cima dele. Kauan acerta. É isso, meus amigos. Anota mais uma. É para finalização. 3 kills para Laude. Alpha 34 tem 6 eliminações. Lin está por aqui. Tem Renan também. 13 jogadores para esse final. De novo chega o Corinthians. Não é possível. Não é possível. É para vibrar, torcida. Vambora. Tem Skyler rasgando o mapa com o Nike Boy. Arriscou de novo. Renan acerta a Drax. A Laude sofrendo. Sofre nas mãos da Alpha 34. Kauan e Frank. Frank e Kauan. Dois jogadores para esse finalzinho. Kauan arriscou aquele lança. O menino é sinistro no lança. Bahia completa. É quadra kill para ele. O Corinthians de novo fortíssimo. Lin acerta o Frank. Vai subir. Kauan ficou solo. Último jogador da squad. Frank vai sendo eliminado. Kauan na dificuldade agora. E agora garoto. Faz o que Kauan? Tenta se recuperar ainda. 10 jogadores em ação. O Corinthians com a vantagem meus amigos. A vantagem é do Corinthians. Enquanto o Santi planejou a granada. Para tentar capturar o primeiro. Não acerta tão bem. E Skyler rasga o mapa. Tem Laude caindo no top 4. Olha o Corinthians. Mais uma vez. Lin acerta do Pelas Mãos R7. Enquanto tem o Santi buscando. Procurando. Não pode vacilar. O Corinthians venha para completar. Mais um boia. É para vir para a dobradinha. Quem acredita? Vamos nessa. Vamos nessa. Mike Boy vai se lançar agora. Planejou. Preparou. Bahia acerta o primeiro. É o novo time. É o novo jogo. Jogando muito. Muito bem. É para dar show meus amigos. É para dar show. Quem para o Timão. Quem para o Corinthians. Jogando muito bem. Renan sozinho. O último jogador da squad. Um atropelou. E a Laude também finalizando aí nessa décima colocação. Com 87 pontos também. A Alfa 34 sobe para a décima terceira com 83. Dessa vez Nova Terra. Stride. Se possível confronto. Que pelo jeito vai acontecer. Então vamos nessa. Essa é a quarta partida das seis que teremos. Então muita coisa para acontecer aqui ainda. E eles caíram pertinho. A trocação vai acontecer com certeza. Tem também a XS contra a B-Bold. Mais um confronto por lá. Mas por enquanto nesse aqui. Vamos embora com o Ender. Aí Ender vem. Vem buscando. Tem a MTS também. Chegou pertinho. Vibra essa confusão. Tomou na passagem. Vai o X. Busca na grana. Meu Deus. Ele matou. Pegou. Isso não foi proposital nem ferrando. Nem ferrando. Mentira. Irmãos. Ele vai falar que foi proposital. Nem ferrando. Vamos embora. Curry. Curry tem que correr, hein Curry. Meu Deus. Como é que essa grana... Não é possível que ele planejou. Agora eu estou duvidando de mim agora. E o Vasco. Top 12, Astride. Corinthians agora sofre um pouquinho. O Azai está aqui meio isolado. Tentou o capa ainda para cima do Noda. Vamos embora, garoto. Tentou segurar, mas não deu. O Corinthians dessa vez sofre, hein galera. Ali, né. Está dentro da safe. Está solitário nesse momento. É o último jogador da equipe da CKV. Enquanto também temos aí uma arena BJ. Que naquela dificuldade. Jogadores separados. Tem gente dentro do gás. Que é o Dre. E ele já avistou uma galera ali na parte de cima. Vamos ver se ele vai se explotar. Não é interessante nesse momento. Mas olha o Corinthians. Que posicionamento agora do Nike Boy para pegar a eliminação. Sete eliminações. O Corinthians de novo muito forte. Que esses caras acordaram. Os caras acordaram para jogar e quebrar tudo hoje. Claro que a bronca deve ter sido grande. Eu até imagino. Mas, vindo muito bem. E Laude cai. É a pior partida da Laude hoje. Tem que mandar um salve ali para o Cody. Mandou cinco reais no Superchat. Falou. Manda um salve para a Zagã. Já, já estamos jogando a GWR. Então, salve aí para a Zagã. Tamo junto. Temos aqui Noda. Nove eliminações da Luz. Vem chegando forte também. Uma partida muito agressiva da Luz Grande. Né, Astrid? Sempre em trocação. Sim. Estão indo para cima. Buscando as trocações desde o início. E vamos ver agora para esse finalzinho. Porque tem ali um IBR logo na frente. E um Corinthians que pode atrapalhar. E muito avanço deles. Vamos embora. Rigby acerta o Modéstia. Tem aqui Vitinho no chão. Só sobrou o Zepso. O último jogador da squad são 14 kills para o Flamengo. Enquanto o Cauã acerta Pitbull. É isso, meus amigos. 18 jogadores ainda. Bahia também trabalha muito bem. O Corinthians de novo chega forte. De novo. De novo. Para quem sabe, fecha a trinca. Para quem sabe, mais uma ótima partida. Só que Stark quer acabar também com tudo. Acerta o Ian naquela granadinha perfeita. Nike Boy, por enquanto, só analisando. Nossa, Nike Boy! Oh, Nike Boy! Deixa o amiguinho brincar, garoto. Nike Boy naquele balaço. Vem buscando ainda. Tem um X10 por aqui. Ian, o que esse Nike Boy joga, Astrid? Que isso? Que bala foi essa do Nike Boy? Melhor suporte ali para a equipe do Corinthians passar. Não tinha como ser diferente. Nike Boy vai aparecendo. E agora a equipe do Corinthians tendo que fazer esse avanço. Lembrando que tem marcação para cima deles. E a antissocial. Que inclusive conseguiu fazer a finalização do Nike Boy. Derruba exatamente ele. O menino que vinha brilhando. Aqui tem o Corinthians. É para descer o morro. Para se envolver na confusão. 14 jogadores ainda. O Fon permanece no game. Para quem sabe fazer a boa. Olha, antissocial. Correndo por fora já tem 16. 16 na conta. Yoko, na parte de baixo. Tentando colocar a vida para 200 mais uma vez. Enquanto o Byte abre os trabalhos. Coloca o Will no chão. 13 jogadores ainda. 17 kills na conta. É isso, meus amigos. Vai ser aquele final de jogo eletrizante. E o Giuseppe se tornou membro da GWL por 7 meses. Giuseppe, muito obrigado. O nome Giuseppe e o sobrenome Camoli. A gente não pode falar o nome dele inteiro. Porque se não... Se não... Se não me complica, Giuseppe. Vambora. Aí tem a reset para invadir. Santi acerta o Zetsu. Tem 18 kills a antissocial. Astrid, que jogo. Ih, nós vim de partida. E agora o MBR numa situação complicada. Não teve jeito aí para o Fon. É finalizado. Então agora é o nosso top 3. Você acerta que eu também te acerto. E essa foi a confusão. Vambora. Aí o que é para invadir. Chegou naquele gelo por gelo. Cover por cover. Para vir para esse confronto. Yuri também se tornou membro aqui da GWL. Muito obrigado, Yuri. Tamo junto. Olha o Noda. Nove eliminações. Vem chegando agora. É isso. Gelo por gelo. Cover por cover. Tem granada também do Maante. O Corinthians com 10. Com 10 kills. Agora para esse finalzinho. Vambora. Nove jogadores ainda. Se protege. Aqui não vem. Daqui não passa. Ian tentou mais uma vez. Tem Bahia no jogo. O Corinthians com três jogadores. O Santi implacável. São 20 kills. Olha o jogo da Ant. Vem uma, duas granadas. Na matemática da morte. Para cima dele, Santi. Para cima dele, Santi. Arriscou mais uma. É para buscar na eliminação. Já são 21. Um jogaço da Antissocial. Tentando. 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 Enquanto o Noda ainda permanece no jogo. Está sozinho. O Corinthians tentando fechar a trinca. Com 11 kills. Para quebrar o jogo. Para quebrar a banca. Para chegar. Para fazer a diferença agora. Ian. Vem mais perto. É hora de invadir. Vem os três no Rush. Bahia. E um atropelo. Santi já ficou pelo caminho. Será que fecha a trinca? Será que fecha a trinca? Corinthians com 12. Yoko ficou sozinho. Tentou ainda. É um 3x1. Quem para o timão? Quem para o Corinthians? Vambora. Para cima dele, meus amigos. Fecha a trinca. 58 pontos. Galera. Olha. Começamos então. O nosso mapa de purgatório. De novo uma rota bem tranquila. A pista de esqui é a área azul. Temos aqui o carry. Ender. Vem aqui no gelo por gelo. Cobra por cobra. Para buscar o novo posicionamento. MTS. Na parte de cima também tem gente. Olha o Ender. Acertou o primeiro. E guinja no chão. MTS vem para esse confronto. Pula. Descarregou para cima dele. Strike. São dois jogadores. O Vasco agora. Um só já foi. É top 12. O Flamengo invadiu. Astrid e se vingou. Exato. O Flamengo chegou no finalzinho. Leva os jogadores da equipe do Vasco. Que estava tentando fazer esse avanço para cima da CKV. E a CKV também. Como a gente viu ali. Ficou apenas com o jogador. Mas teve o Delta conseguindo trazer o Pikachu de volta para a partida. Então querendo ou não. Pode aí conseguir tirar alguma coisa dessa trocação com o Flamengo. Enquanto isso. A Loz foi para cima da Bibold. E tem apenas um jogador em pé. Que é o Red. Que acabou já sendo finalizado. Era o único jogador da Bibold. Que estava por aqui. Acerta o Will Prodigy. Acerta o Ian. E o Corinthians sofrendo também. Corinthians veio para essa briga. E agora sofrendo nessa confusão galera. Só sobrou o Nike Boy. Tentando correr. Tentando sair. Se cai. Agora é top 11. Nike Boy desarmado. Hum. O R1 vem para cima. E agora? Será que dá? Tem 200 moedinhas. Não dá. Comprou uma arma. Falou. É isso. É isso. Tem que se virar agora. Vambora Nike. Tem que jogar tudo. Nike Boy para fazer a boa. Recupera a vida. Tenta colocar para 200 mais uma vez. Vai tentando para quem sabe fazer a diferença. R1 contra Nike Boy. É isso Astrid. Tem que jogar muito. Mas o R1 vem. R1 vem. Tem granada também. Para fazer a diferença. Nike Boy vem. Se movimentou para quem sabe fazer a diferença. Granadinho explodiu pertinho dele. Nike Boy. É isso. Contra tudo e todos meus amigos. Tem jogo ainda Astrid. Não. Olha essa movimentação do Nike Boy. Ele também está sendo muito de saque no dia de hoje para a equipe do Corinthians. Ele conseguiu gastar ali a granada do jogador da equipe da B-Bold. E retornou ali para esse confronto. Foi para cima. Jogou muito bem. Vai tendo aquela sobrevida para o Corinthians nesse momento. Que vai ser difícil porque dentro do gás. E a Laura sofrendo. Que isso galera. Vambora. Aí tem Cauã. Drax. Já eliminado também. Já subiu meu amigo. Vambora. Aí tem Cauã e Frank. Dois jogadores apenas. Não pode vacilar agora. O Frank está por aqui. Tem Cauã também segurando. Enquanto o Reds coloca o Romeu no jogo. E tem muita gente muito próximo. Muito próximo. Vambora. Aí o... Aí o Frank vai tentar avançar. Tem aqui o Cauã também. O México acertou mais um. Vamos lá para eles então. Aí tem o Noda. Vem buscando eliminações para cima da CKV. O Noda chegou. Vambora. Pertinho, pertinho, pertinho. Tentou mais uma vez. Sete eliminações para a Luz. Tomou aquele dano. Se afasta um pouco. Dez de vida apenas. Um gás que incomoda um pouco. Tentando ali com o Super Kit. Vambora. Aí o Noda tentou se colocar no game e não deu tempo. México e Cauã. Dois jogadores a Luz grandes. México. Naquela contenção sempre ele vem bem demais. Finaliza bem. Bem. Para cima deles, México. Só que toma do Delta. Só sobrou Cauã. Se afasta agora. Astrid e a Luz só tem um único jogador. Exatamente. A Luz agora vai ficando apenas aí com Cauã. Se estava com saudade do que. Estava aparecendo agora comentando com vocês. Mas então a gente tem esse top 11. 36 jogadores. O MIBR com o Fon trazendo todo mundo de volta. Ainda. 38 jogadores. Frank acerta na Equiboy. Aí tem Laud trocando com o Corinthians. Cauã também fica por aqui. Tem Lost nessa movimentação. Drax segurando um pouquinho. Rush acerta o Pitbull. Então tem mais confusão. Mais briga rolando. MIBR de novo em mais um confronto. Só sobrou Stark. O único da squad Stark. É com você agora. Stark. O único jogador se segura. Não pode vacilar. Não vacila, garoto. Não vacila. Vambora. Vambora, cara. Vambora. Stark. Ele segurando. Nem se mexe. Ai, acho que virou ele. Não é possível. Não é possível. Será que não? Stark. Não respira, Stark. Fica na boa, garoto. Vai. Meu Deus do céu. Não é possível. Será que não? Agora virou ele. Agora sim. Brota. Finalizou bem também. Brota vem tentando na Granada. Não, 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 não. Passa no vazio. Aqui tem Lins. Vambora então. Renan vem tentando. Soca. Não, soca. Soca. Não, 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 não. Aí só sobrou o Lins. Último jogador da squad. Meu amigo sozinho. Último aqui. Pra fazer quem sabe a diferença. Tem que recuperar a vida. Colocar pra 200 mais uma vez. Tem aquele pequeno, uma pequena brecha. Olhando o inimigo. Olho no olho. Olho Lins. Vai tentar de novo o Giga completa. Só que o Gags incomoda geral. Tem a XS com 8 eliminações. 22 jogadores. Aquela confusão que a gente gosta. Você de casa. Se prepare pro caos. Vambora. Meus amigos 20 jogadores por aqui. Mandar um salve pra Cíntia também. Mãe do México. Que tá sempre acompanhando o filhão também ali. Em todos os campeonatos que joga. Então, tamo junto. Vambora. Aqui tem o Nicolas pra fazer esse avanço. 7 eliminações pro Flamengo. Enquanto tem o Laude pra encostar também. O Astrid e a Laude conseguindo também chegar muito bem dessa vez. A Laude, por mais que teve aquela dificuldade ali de entrar nessa safe. E chegaram muito bem agora com esses 4 jogadores. Estão num excelente posicionamento, né? Porque é uma negativa. Galera, olha pessoal. Eu nem pedi o like. Vocês já mandaram... Nem pedi a inscrição. Temos 90 mil e 700. Faltam 300 pra gente bater 91 mil. Eu não queria pedir não, meu amigo. Desculpa. Eu tô parecendo mendigo hoje. Mas olha, eu vou pedir de novo. Você que tá aí assistindo não deixou sua inscrição ainda. Vamos tentar bater 91 mil. Faltam 300, meus amigos. 300. Deixa aí o seu like, a sua inscrição. E vamos em busca desse 100k. Vambora. Juntos aqui. Tem aqui Glauco. O último jogador da Arena BJ. Enquanto o Timão se segura. O X vai voltar pro game. Dá tempo ainda? Ainda não. Ainda não. Ian vem pra busca. Dá uma tempo, hein? Eu acho que não. O X vai mal. O game salva, pelo amor de Deus. Salvaram ele ali agora. Aí sim. O Corinthians vem com seus 3 jogadores. Chegou pra vir pra essa troca. A Astrid e a safe vai se fechar. E vai virar uma loucura. Negócio vai virar uma loucura. Agora porque são 6 equipes, 15 jogadores. O Corinthians já tá aí com seus 5 abates. E olha, tem a Arena BJ. Tem a XS também por ali. Antes o Celca. Então é top 5 agora. 13 jogadores. E meus amigos. A safe não para. A safe não perdoa. Eu sempre digo. Guys, é implacável. Não tem jeito. Vambora. Frank acerta o primeiro. Laude vem com 8. E eliminações são 14. 12 jogadores agora no game. Olha o Frank. Aí o Frank fica segurando. Tem Calman por aqui também. O Glauco sozinho já há um bom tempo. Fazendo milagre pra Arena BJ. É pra invadir ninguém, viu? Ele não é possível. Não é possível. Glauco passou ileso. Tá no jogo ainda. Bahia sozinho. Laude vem tentando encaixar o jogo mais uma vez. Enquanto aqui tem Flamengo com 8 eliminações. Laude com o nome pegando fogo. São 10 kills na conta. 10 kills na conta. 10 jogadores em ação. Olha o Calan. Se segura. Não pode vacilar agora. Frank acerta o Zetsu. É isso, meus amigos. Incrível. Incrível. De novo. Um jogo de recuperação. São 11 kills. No me pegando fogo. Oh, Calan. Naquele lança perfeito. Marca. Arena BJ com 105. Flamengo. Olha o Flamengo. saindo da segunda parte da tabela para a oitava colocação. México tentou. As primeiras passam no vazio. Não acerta ninguém. Aqui Calan sim. R1 no solo. A B-Bowde perde o seu primeiro jogador enquanto vem aqui Calan. Buscou de novo para cima do Romeu. Se movimenta a tentação. E é dos dois lados. Ora se perdendo. Se perdendo. Só sobrou México. Meu Deus. Eliminada a Luz. Já subiu. Já subiu. A B-Bowde 3. Eliminações. A Strede parecia perdido. Nada disso. É isso, né? Parecia perdido aí para a equipe da B-Bowde. Mas foi a Luz que deixou a partida. E agora olha o Corinthians chegando, tá? O Corinthians já vai chegando com o Médio Misterioso fazendo essa finalização junto ali com o Bahia. O Corinthians chega forte. Aqui tem X. E é um pouco mais ali, né? Na contenção. Se tudo der errado, ele serve ali de backup. Chega por aqui Bahia. É Bahia. E o X10, né? Aqui é exatamente. O X10 e o Bahia. Dois jogadores. O Corinthians. Vem avançando. Tem Tatsuya também. Pode fazer a diferença. Já chegou pertinho. Para fazer a boa. Vem buscando. Tem bandeirão. Fincado da B-Bowde. Só que mais uma confusão. Para buscar. A confiança do lado deles. Tentando mais eliminações. Tentou de novo o X10. X10 acerta o Reds. A vantagem já não existe mais. O Corinthians tentando capitalizar as eliminações. Buscou mais um. Buscou mais um. A B-Bowde sofrendo. A B-Bowde perde o seu jogador. E só sobra o R1. A Astrid. Se vacilar, vai embora. E foi no detalhe, tá? Foi no detalhe aí que o R1 conseguiu voltar para essa partida. Porque foi aquele jogador ali que estava na lojinha. Fica nessa confusão aqui. Meu Deus do céu. Olha a vontade do grauco. Já chegou buscando o primeiro. É para aquela confusão. E invadiu geral. Vem buscando as kills. A Alpha meteu o pé, Astrid. É. Não teve o que fazer. Só sobrou o Linz agora. E olha. A Arena BJ está vindo na sequência. Buscando o último jogador. Que isso? Que isso? Olha o Linz. Aí o Linz tenta ainda. Vamos lá, garoto. Sozinho, abandonado. Dificuldade enorme para ele. O Will completa. Bem demais, Astrid. Já foi. É isso. Já foi. Soma aí mais uma alinação para a equipe da Arena BJ. Que agora já são seis killsinhas ali. São realmente demais, tá? Tamo junto de verdade. Esse chat que faz a GWL. Incrível. De verdade. Muito obrigado. Tem aqui o Nicolas. Para vir para esse confronto. Vamos lá com o Nicolas. Nossa. Tentou passar lá o dia certo a ele. São dois jogadores apenas. É o Vitinho e Zetsu. Zetsu e Vitinho. Vai tentar buscar de carga extra. Tentando ainda. Recarregou na frente do inimigo. Tá no chão. Só sobrou o Nicolas. O último da squad. E agora Astrid tentando ir embora. Sobrevive naquele jogo de recuperação. É, mas olha para onde o jogador do Flamengo estava indo, né? De encontro ali com a XS. Então vamos ficar de olho se ele vai conseguir chegar safe. Parece que sim, né? A XS está um pouquinho mais para trás. Enquanto isso, olha o Corinthians, tá? O Corinthians vai ali aparecendo. Pegando eliminações também para cima da equipe da Bivold. Vamos lá então para o Corinthians. Chegamos por aqui. Nove kills. E olha como esse Corinthians joga. Olha como esse Corinthians joga. Já são dez eliminações. É um dia irretocável. O Corinthians numa recuperação absurda. O que esses caras fizeram, tá? Impressionante o que faz aí o timão. Impressionante. Os caras jogando muito. Tem um pessoal perguntando quando a Dream Team joga. Pessoal, acho que eles jogam já na quinta-feira, tá bom? Protege. Não pode vacilar a Ender. A Ender vai buscar de novo. Estreio. Bateu. Voltou para cima do Stark. Bala acertada. São dois jogadores apenas. Olha o Stark. É para fazer a diferença. MTS está por aqui. Sozinho agora. É com você, garoto. Se protege. Gelo feito. Vasco já subiu. Top nove para eles. Astrid. E olha esse Stark, né? Jogando muito agora para a equipe do MBR. E conseguiu pegar três eliminações. Salvou ali o Fon, como a gente viu. Só que agora não dá nem tempo de curar, porque a safe já está se fechando. Esse gás machuque muito. E por aqui na região de Factore, encontro da equipe do Corinthians com a equipe da AXS. Tem Laude também derrubando o jogador da CKV. Então, Laude, dá algumas balinhas. Garante aqui o Abibolde caiu num top oito. Coloca dois no chão também. Fazendo a boa. Último com 12 kills. Mas AXS vem forte, tá? AXS vem forte. É isso. Na equipe do solo. É só X e An. Tem que não se afastar. E olha. Se trancou com o inimigo agora. E An. Vamos lá, garoto. Já se lança. Só tem o 10. Foi eliminado também a Arena BJ com 13 eliminações. E o Corinthians da S3 dessa vez cai muito cedo. É, acabaram caindo numa sétima colocação e na sexta ficou a equipe do MBR. Então agora é nosso top 5 com 18 jogadores. Só que a Arena BJ tem que tomar cuidado, porque AXS vem chegando por ali. Então eles têm que ficar espertos, mas eles sabem, né? Então já lançaram aquele dronezinho. Estão pegando essas informações. Enquanto isso, Drax vem pegando a equipe da CKV. Galera, tem a AXS com três eliminações, só que só com dois jogadores. Vamos lá, então. Mostra o que sabe. É tudo no teu nome agora. Giga tentou mais uma vez. As balas passando no vazio. Não acerta também. A Arena BJ vem forte, vem forte, vem forte. Tem balinha buscando ali o Giga. Jogador se movimenta para fazer quem sabe a diferença. Tentou buscando aquela brecha, aquele pixel. Bala não encontrada. Jogador não acertado. Agora já subiu pelas mãos o Will. A Arena BJ Astrid tem 17. É, 17 eliminações, só que agora olha a Laude. A Laude já está na frente, só que olha o Drey. Olha esse posicionamento podendo dificultar a Laude. Que posicionamento do Drey. Só que Glauco acertado também. Aqui tem Lost. É para aquele final de jogo espetacular. Vamos embora com o Drey. Vem buscando ainda. Glauco acabou caindo. Tem Drey derrubando Lost naquele trabalho formidável. Só que o Drax acertou o Drey. Ele foi lá buscar. Ele foi lá buscar, meu amigo. Olha isso. É isso. 11 jogadores, 10 agora. É um top 3. Tem Laude quem sabe para completar mais um Buia. Será? Não é possível. Não é possível. O Corinthians já conseguiu 3 vitórias hoje. A Laude com 2. Será que vem mais uma trinca? Vamos descobrir agora. Kawan na movimentação. Tem Lost por aqui também. O Drax com 4 kills jogando tudo. Chega pertinho. Tem o Will acertado. Já sabe onde ele está. A Astrid vai se fechar. Vai vir aquela loucura. É, agora a loucura aí. O último jogador da equipe da Arena BJ com o Will apenas. E o Drax indo para cima dele para contabilizar essa última finalização. Só que o Drey vem dando muito trabalho para ele. Nossa! Olha o que o Will faz. Manda mais um. Faz a fila. Vem um de cada vez. Só que chega o Kawan para acabar com tudo. Para acabar com o jogo. Meus amigos, do jeito que a gente gosta. É aquele free fire que todo mundo curte. E a Astrid tem antissocial para ficar no topo mais ainda. É isso. Antissocial chegou completa. Chegou com os 4 jogadores. Apenas 4 abates. A Laude acabou perdendo um jogador nessa trocação. Vamos ver quem vai levar melhor. Porque é esse top 2 para decidir agora esse finalzinho de partida. Meus amigos, você daí de casa, se prepare para o caos. Se prepare para o caos. Vamos nessa. Kawan vem nessa movimentação. Tatsuya não achou ninguém. Vem procurando. E Yoko acerta. A Antissocial quebrando. Quebrando a banca. Quebrando o jogo. É isso. O Kawan fica só esperando. Tem Drax por aqui também. São 3 jogadores ainda. Frank tentou. E Yoko acerta na briga de suporte. Kawan na Granada. A primeira passa no vazio. Kawan vem naquela tabeladinha. R7 no chão. Vai quieto, garoto. Explodiu pertinho dele. Quem para? Vamos embora, Kawan. Vamos embora, Kawan. Mais uma vez. Mais uma vez. Para cima. Tem carga extra explodindo perto dele. Kawan acertou o bite. Ainda é possível. Que jogaço. Que jogaço. Vai quieto. Kawan ainda tem jogo. Meu amigo, nunca foi tão possível. Nunca foi tão possível. Kawan. Brilha, garoto. Brilha, Kawan. Preparou de novo na Granada. Arriscou mais uma. Dessa vez passa no vazio. Eles já se afastam. Kawan. Para quem sabe quebrar o jogo. Dificuldade enorme. Mas vendendo isso aqui caro demais. O que o Kawan faz? R7 já foi. Nunca foi tão possível. Nunca foi tão possível. Kawan. Se você tá na vontade, eu tô contigo, garoto. É pra buscar mais uma. É pra buscar mais um buia. Tentando. Parou, mira. Se atravessar, toma. Se atravessar, leva. Vai ser nesse finalzinho. Kawan tentou. Bite completa.